Seu óleo dado, 4 reais na troca por óculos, 4 reais no litro do seu óleo dado na troca por óculos. Seu óleo dado agora tá valendo 4 reais, 4 reais na troca por óculos. Você é a dona natureza que eu ajudo você, pagando 4 reais no seu óleo. Só pela filmagem vai ganhar dois ovos hoje, ó. Obrigado. Dois ovos, olha aí. Obrigado. Tá lindo aí? Sim. Gente, esse carro é um único o que vocês estão vendo. Eu já tive um desse. Mas só que o todo vermelho. Não, não, mas eu vi você passando o resto. Eu vim aqui porque o pai chamou. O Zé do Ovo agora, a pessoa liga e eu vou lá entender a vida. É. Olha, que bonito. É mesmo. Gostoso, né? Sim. Olha a cancinha. Não é não? Sim. Você vai levar dois ovos veneno porque você é amigo do Zé do Ovo. Combinado? Ei, os seus ovos são muito gostosos. Qualidade de ovos, né? É. Vim com Deus aí. Ei. Ô, Zé. Eu tenho quatro galinhas. O que estão dotando? Lá no meio do mal. Eu acho que elas vão me dar aí. Elas vão começar a dotar. E eu vou dar aqui pra acender o ovo do seu pai. É. Olha, depois você vai dar um vídeo pra mim, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Tchau.